E aí galera, um beijo, um abraço bem gostoso para todo mundo, chegando no meu destino final, já estou entrando aqui na mata atlântica, olha aquele lugarzinho, tem muita palmeira galera, palmito, ok, é proibido pegar, ok, vamos lá todo mundo comigo aqui, e se você está navegando aí pelo YouTube, caiu diretamente, partiu a aventura com Oscar, então caiu no lugar certo, caiu na mata atlântica aqui com Oscar, galera, vai lá, se inscreve no canal, faz do jeito que manda o figurino, deixa um joinha, uma mensagem bem gostosa para mim, vou saber que você faz parte da minha família, vou ficar feliz pra caramba, em saber que você faz parte da minha família, gente, isso aqui é um pé de figueira, gigante moçada, põe gigante nisso, é muito grande, olha cada raiz gigante, é muito alto isso aqui ó, mas é muito lindo, compensa estar aqui pela mata atlântica, tem uma ponta aqui do rio que cai, e vamos lá todo mundo comigo, subindo, morro, vou cair num lugarzinho muito, muito punk mesmo galera, é um lugarzinho muito gostoso, olha que lindo, vamos lá todo mundo aqui ó, e os pássaros cantando, gente, tudo indica que a onça pintada mora nesse penhasco, é muito grande mesmo, muito alto galera, que isso aqui é uma região muito, é extenso isso aqui galera, é muito extenso mesmo, já guatirica mora por aqui, onça pintada, claro que eu não quero encontrar né moçada, eu vou atrás de um fruto que eu amo, que eu sou apaixonado, vamos lá todo mundo comigo, ele maduro tem um perfume assim muito gostoso, vamos lá todo mundo aqui comigo, passeando aqui ó, que penhasco gigante, olha que lindo moçada, é muito bonito mesmo, tô feliz pra caramba, só tenho que agradecer a Deus, obrigado Deus, e obrigado a vocês também galera, vocês amigos do YouTube, que me incentivam a fazer novos vídeos, eu me sinto bem pra caramba, eu gosto de aventura, gosto de cozinha, não importa, gosto mesmo galera, me sinto bem, olha que lindo, olha que penhasco, então tudo indica que a onça pintada mora por aqui moçada, tudo indica mesmo, vamos lá todo mundo subir, aqui gente, eu tô descendo pra depois subir, pra chegar onde eu quero chegar mesmo, nessa fruta bem perfumada e gostosa, porque eu tô morrendo de sede galera, tô com muita sede mesmo, eu deixei minha água no carro, mas aqui tá muito quente, é abafado galera, dentro da mata atlântica galera, é muito quente, e não tá ventando não, eu só escuto o som dos pássaros cantando, é muito gostoso, gente, olha subindo, tô subindo aqui galera, é complicado, mas ao mesmo tempo é gratificante, gente, tá subindo por aqui, cada árvore gigante que tem aqui moçada, qualquer coisa, essa onça pintada apareceu, subiu numa árvore dessa, não sei se eu consigo, mas eu tento, ok, pra não me comer, vamos lá, todo mundo, hoje eu não trouxe nada comigo, olha aqui, aqui gente, tô descendo pra chegar em outro local que eu quero chegar nesse pé, é que essa fruta que eu tô atrás, ela tá bem aqui embaixo, tá difícil chegar lá, mas tô morrendo de sede, ok, quero tomar água primeiro, vamos lá, todo mundo comigo aqui ó, passeando pela mata atlântica, tá bem punk mesmo, os pássaros cantando, gente, é muito gostoso, quando você entra aqui, você escuta o som dos pássaros, você nunca ouviu na sua vida, é muito pássaro cantando, eu não sei se tem papagaio por aqui, escuto canto de periquito, eu não entendo muito de pássaro não galera, eu gosto de escutar o som, olha que lindo, aqui é tudo muito alto as árvores galera, tô morrendo de sede, mas eu já tô chegando numa nascente que sai da rocha, é muito gostosa essa água, gelada aqui só, eu não pretendo ficar muito tempo por aqui não galera, só chegar aqui, encontrar o fruto, eu quero pegar e voltar, ok, pra casa com esse fruto maduro, só vou pegar ele se ele estiver maduro, eu não tenho paciência em esperar ele pra ficar maduro não, vamos lá, todo mundo comigo, tá muito quente galera, muito abafado mesmo, um pouquinho, eu tenho medo assim, da onça pintada galera, tenho muito medo, gente, chegando na fonte, galera, essa água aqui é muito boa, gelada, ela brota aqui, tem um caninho, colocaram um cano aqui, ela sai da pedra, é muito gelada e gostosa, ok, muito boa mesmo, me sinto bem pra caramba, me sinto outro jovem, quando eu tomo essa água aqui galera, é uma água muito gostosa, é gratificante tomar dessa água aqui, muito gostoso mesmo, vamos lá, todo mundo comigo aqui, vou mostrar aqui a água pra vocês, é a nascente galera, muito, olha que lindo, é bem gelada galera, essa água é bem gelada mesmo, ela sai da rocha galera, ó, tem um cano aqui, ela sai lá da rocha, olha que lindo, muito, pois é galera, é um lugarzinho abençoado por Deus, temos mesmo que agradecer sempre a Deus, muito gostoso, uma sensação boa, única, é um passeio galera, gratificante, que renova, seus pensamentos, sua alma, seu coração vai a mil aqui, não sei se é com medo da jaguatirica ou da onça, mas vai a mil mesmo, a adrenalina sobe galera, olha que lindo, tudo muito alto, tudo muito alto mesmo, olha que lindo, pelo menos já tomei água né, agora vamos atrás do fruto, tá acabando já galera, tá acabando mesmo, eu espero que eu encontre, entendeu, essa árvore aqui desse, olha aqui, gente, você sabe o que é né, é jaca, uma jaca bem, tá madura moçada, vou pegar uma, tem duas, vou deixar uma, eu vou levar uma para mim, ok, tá madura moçada, tá um perfume aqui, você nem imagina, eu toquei nela assim, é jaca dura, não é mole não, tá, um perfume aqui que você nem imagina da jaca, gente, para quem não sabe, a jaca não é, não é o fruto brasileiro não, ela vem da Ásia, da Ásia, olha que lindo, tô indo embora, beijo no coração de todo mundo e fui!